Informação urgente chegando de São Paulo, conexão direta com o nosso BAT. Uma tragédia aconteceu hoje na cidade de São Paulo, quando um aluno, apenas 13 anos de idade, entrou na sala de aula, imaginem vocês, armado com uma faca, matou uma professora, feriu vários alunos. E nesse momento, ele está sendo levado pela polícia para exames no IML, para em seguida ser levado para a Fundação Casa, em São Paulo. Conexão direta com o Luiz BAT. Com tranquilidade, eu já tenho câmera do lado esquerdo, a câmera lá no IML, onde ele vai chegar a qualquer momento. Pode me dar câmera já lá do IML, aí está, atenção, câmera preparada aí, equipe no IML preparada, hein? Atenção, botar essa câmera no ombro e vambora, vambora que ele está chegando. O menino de 13 anos está chegando, vamos mostrar essa primeira etapa de transferência dele, que é para o Instituto Médico Legal, para o exame de corpo de delito. Na sequência, será feita a transferência dele até a vara da infância e da juventude, direto para a Fundação Casa. Nós já estamos em tudo quanto é canto. O helicóptero está dando a volta. Põe o helicóptero, por favor, do lado esquerdo. Está dando a volta e está tentando localizar as viaturas, porque nós estamos numa área restrita para pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas. Ali estão as viaturas, perfeito trabalho. Quem é que está no nosso helicóptero hoje, hein? Quem é que está lá no nosso helicóptero, Ligeira? Comandante Nicolas e o Adriano, obrigado aí por terem conseguido acessar o local com agilidade. Vamos ver como é que vai ser essa chegada. A polícia isolou completamente a área onde, se puder recuperar aí do lado esquerdo, é bom, viu, Edu? Momento exato em que o menino de 13 anos entrava no carro da polícia civil. Você soube primeiro no Cidade Alerta de que a transferência ocorreria agora num carro preto. Tudo está sendo confirmado conforme noticiado em primeira mão por este programa. Aí está, do lado esquerdo, o menino que avisou na internet que ele não escondeu de ninguém. Inclusive o secretário de Segurança Pública informou que todo mundo que curtiu ou comentou a postagem desse menino na internet vai ser investigado também. Agora é complicado, né? Dezoito e vinte e dois, estamos de olho nesse caso que chega com grande repercussão em todo o Brasil, é evidente, eu diria uma repercussão até mundial. Quando essa criança, esse menino, adolescente, de 13 anos de idade, age dessa maneira. Armado com uma faca, ele volta à escola, ele mata uma professora, fere vários alunos. E se não fosse a intervenção de uma outra professora de educação física, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido ainda mais dentro dessa escola. Ele está apreendido, nesse momento sendo levado ao IML para exames, para em seguida ser levado para a Fundação Caça em São Paulo. Estamos de olho, de olho nesse caso, acompanhando atentamente.